Tô tendo crise existencial todos os dias. Só não desisto pela minha mãe. Como melhorar? É. Crise existencial é um negócio que é foda, né, mano? Eu tenho crise existencial. Tem dia que eu acordo querendo que ela taca o fotos pra tudo e eu não me importo com nada e nada me importa comigo. É, eu também. Mas acho que a crise existencial que a pessoa tá falando aí é mais de... Transcende o fato de você se achar muito pequeno pro mundo, que é muito grande, assim. As crises existenciais que eu tenho é mais de, tipo, me sentir insignificante ou pensar, tipo, ah, mano, eu vou morrer um dia mesmo. Achar que você não é capaz. É, achar que eu não sou capaz de fazer as coisas, achar que nada vai fazer sentido no fim. Se comparar, que é um erro do caralho. Isso é uma auto-sabotagem, mano, se comparar. É aquilo que a Ness falou mais cedo. Tudo é no seu tempo, mano. Eu ia falar um negócio, mas Deus vai ter que fazer checklists. Galando que se mudou pra São Paulo com o ano de 18 anos. Checklist. Coisas que tem todo balela. Você amaduroçou mais cedo que eu. Amaduroçou. Você o quê? Amaduroçou. Amadureceu. Ah, amadureceu. Aí, tio, como é que eu falei? Amaduroçou. E como é que é? Amadureceu. Amaduroçou. O que que eu tava falando? Não sei. Do caralho. Não, não, não. Foda-se. Cada coisa é no seu tempo. Cara, e assim, você não desiste pela sua mãe. Então, busca a força da sua mãe e vai atrás da sua parada. Se você pensa que a sua mãe fez tudo o que ela fez por você, agora faz pela sua mãe. Não faça por você, talvez, entendeu? Não sei se isso é uma coisa legal de se falar. É? É. Eu concordo com você. Faz pela sua mãe, tá ligado? Se a sua mãe é o seu motivo de inspiração pelo qual você não desiste, faz pela sua mãe. Porque uma coisa que eu penso é que depois de toda a nuvem nublada, vem o sol. Às vezes você tá passando por um período de nuvem nublada. Então, tenta mudar o ponto de vista. É difícil falar isso com as pessoas. Mas mudar o ponto de vista do que você tá pensando ou tentar enxergar as coisas com outros olhos pode te ajudar a sair dessa parada que você tá, tá ligado? Porque eu já estive nesse lugar. Eu sei como é que é estar nesse lugar. Mas uma coisa que eu falo é se movimente. Não deixa isso alimentar você. Porque isso vai te alimentar e vai te consumir, te consumir, te consumir pra caralho. E uma hora, talvez, pode ser tarde demais. Mas não sei se... Nunca é tarde, na verdade. Não deixa as caralhas que é tarde. Nunca é tarde. Mas nunca deixa as coisas te consumir. Tenta mudar o ponto de vista. Tenta brigar com isso aí. Tem duas pessoas dentro de você que brigam e tenta ganhar, tá ligado? Essa treta. É, mano. A parada é que a vida, ela não é uma mão única, né? Ela é, tipo, você com todas as pessoas ao seu redor seguindo em frente. Então, tipo, mano, se a sua mãe é o que te mantém seguindo em frente, mano, dá a mão pra ela e segue em frente, tá ligado? Tipo, faz ela o que te faz acordar todos os dias. Entendeu? É isso. Se tem uma coisa que faz acordar... Faz você querer acordar todos os dias, não tem por que não querer mais acordar, entendeu? Não querer mais acordar todos os dias. É isso. Então, é, mano. É, eu acho que, tipo, crise existencial é um negócio que rola demais, assim, em todas as pessoas. E não tem problema. Vai rolar mesmo com todo mundo. E não tem problema. É um negócio normal. É, a parada é você, né? Estar disposto ou disposta a procurar, né? Algum, algum outro, alguma outra coisa que te complete. Mano, e se aquilo tá fora do seu controle, procura alguém pra te ajudar. Porque vê outro ponto de vista. Mano, às vezes é porque você se analisa de um jeito que você vê tudo sobre você. Você vai trocar ideia com um cara que não sabe nada, ou uma mulher, um psicólogo, alguma coisa, algum psiquiatra, sei lá. Ele tá vendo as coisas de outro ponto de vista. Ele foi preparado pra aquilo. Então, às vezes, assim, é mais fácil resolver do que você acha. Ou, às vezes, você realmente precisa desabafar com alguém, trocar ideia com alguém. E é legal ter alguém pra você falar suas coisas que não vai te julgar e que vai te ajudar, tá ligado? Então, às vezes, se tá fora do seu controle, procura ajuda. Não tem problema nenhum em procurar ajuda. Eu vou no médico, eu vou no psiquiatra. Mano, eu... Você já foi em psicólogo, psiquiatra pra caralho? Eu já fiz terapia, já tomei medicamento pra depressão e ansiedade, durante meu ensino médio, assim. Eu parei agora, né? Tô sem tomar nada agora. Eu tô tomando. Fazendo tratamentinho. Tem uns dois... Não, tem um ano que eu tô... Um ano, dois... Um ano, mais ou menos, que eu não tomo nada, que eu tô de boas. Tiago. Eu tava só fazendo terapia só, mas daí eu parei por conta da pandemia, porque online tava roubando minha brisa. Mas o meu plano é voltar, mano. Terapia é um negócio que, mano... É legal. Eu tinha preconceito, mano, com terapia. Se você for pegar uns vídeos antigos meus, eu falo, mano, psicólogo não funciona. Hoje eu... Como é que você vai falar com alguém e o cara vai resolver meus problemas? É, mano, hoje eu mudei completo, mano, minha visão. Porque eu peguei um... Porque, tipo, mano, as terapias que eu fiz quando eu era criança, era de, tipo... Eu ia forçado, porque minha mãe mandava eu ir. Era normalmente numa pessoa que não entendia muito bem o que eu via sobre o mundo. Por exemplo, quando eu comecei a... Quando o meu canal começou só a engrenar, eu fazia psicólogo... Quantos anos você tinha? Quinze. Ah, pra você ver, molecão. Eu fiz psicólogo, assim, e aí a moça que eu tava lá, ela era a maioridade, assim... Aí eu falava que tinha um canal e tal, daí ela... Não, mas você tem que sair um pouco do computador. Aí eu... Pô, mas como é que eu vou sair do computador? Se essa é a sua parada. Aí, recentemente, de uns dois anos pra cá, eu conheci o Gabriel, né? Que era meu psicólogo até então. E ele, mano, ele é psicólogo de time de esportes, assim... Da consultoria pra time de esportes. Então, ele é um cara mais jovem, que sabe o que tá acontecendo. Eu falo pra ele das minhas coisas, ele já responde, assim, preparado, tá ligado? Assim. E aí eu fico... Mano, é verdade, mano. E me ajuda pra cacete, assim. Da hora, mano. Me ajuda pra cacete. É isso, é isso. Então é isso. Tchau.